A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estamos aqui neste momento na nova padaria, na nova confeitaria Polakitos, isso porque nós temos algumas novidades a passar para vocês. Estava conversando com o Roger, com a Valéria, que estão plenamente satisfeitos com a grande movimentação que tem tido a Polakitos e nós temos uma novidade. Lembram daquele sorteio da torta, aquela torta completamente especial dos web telespectadores da Lagoa TV que acertaram o palpite no Grenal de Mesa? Pois bem, todos vocês que acertaram, e não foram poucos que acertaram o placar de 1 a 0 para o Internacional, todos que acertaram, todos os nomes vão para uma urna, tá certo? Essa urna a gente vai trazer aqui na segunda-feira para gravar, vamos colocar todos os nomes na urna e o sorteio dos ganhadores vai ser feito aqui mesmo, é, na nova padaria, na nova confeitaria Polakitos. Portanto, na segunda-feira sai o sorteio, a gente vai postar esse sorteio, vamos postar o nome do grande vencedor, e aí na terça-feira, na terça-feira, você já pode vir aqui pegar a sua torta, uma torta completamente especial. Olhem a torta que vocês vão receber, a gente vai repassar aqui as tortas, porque a gente já teve ali na Fábrica dos Sonhos, é, nós já estivemos ali mostrando as tortas, e uma dessas tortas vai ser tua. Claro, você acertou o palpite, você compartilhou, você participou da promoção da Lagoa TV, e agora está levando essa torta aqui da nova padaria Polakitos. E não esqueça, hein pessoal, segunda-feira o sorteio, a gente vai sortear com a urna aqui, e teremos com certeza uma pessoa, um morador ou uma moradora extremamente felizes com a torta, aliás, para o ganhador, se quiser me dar um pedacinho, eu aceito, viu? Não tem problema nenhum, eu até venho aqui da Polakitos dividir essa torta com vocês. Brincadeiras à parte, a gente agradece, e segunda-feira, segunda-feira, o grande sorteio da torta da Polakitos para você, que acertou o palpite do Grenal, 1x0 para o Internacional, né? Como disse a música do Gustavo Lima, foi difícil, foi, foi difícil para os gremistas, né? Mas tudo bem, deu um azer para o Inter, a gente respeita a vitória dos adversários, mas na segunda-feira a gente faz esse sorteio, e tenho certeza que muita gente vai sair feliz, e muita gente está na expectativa, tá certo? Bom sábado a todos, não esqueçam, hein pessoal, a gente está no sábado à noite agora, não esqueçam de amanhã, no domingo, dar aquela passadinha aqui na Polakitos. Poxa vida, afinal no domingo, das 3 às 8 da noite está funcionando, é, meus amigos, das 3 às 8 da noite está funcionando, então dê aquela passadinha, você que gosta de circular pelo centro, a gente conhece a cidade, né? O pessoal gosta de circular ali, né, Ronaldo? Pegar o carrinho, parar, ver o movimento, conversar, fazer a repercussão do final de semana, faça isso aqui dentro da Polakitos, tomando um bom cappuccino, aproveitando os doces salgados que somente a nova confeitaria e cafeteria Polakitos oferece para vocês. A todos um bom sábado à noite e até o sorteio de segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho